A África recebe todos os anos pessoas de todo o mundo. Essas pessoas chegam na África para participarem de safáris, onde podem ver animais a poucos metros de distância. Entre os animais preferidos estão os leões. Os leões que nasceram nas últimas décadas já enxergam os carros de safáris como algo natural da paisagem. Mas em alguns parques da vida animal a coisa pode ser bem diferente. Nesse vídeo separamos encontros de leões com carros. Esse leão ficou curioso com este carro e coloca suas patas nele. Nos últimos anos o safáris em carro de passeio se tornou muito comum nos parques da vida animal. Já esse felino foi atraído pelo para-choque desse carro. Um leão assim como outros felinos são curiosos e podem surpreender sempre. Já esse leão dá um susto nessas crianças. Um leão é uma fera que pode assustar até mesmo quem está protegido dentro de um carro. Já esses seguem mordem esse carrão. Já essa imagem não sabemos se é real ou fake, mas tudo indica que ela é real. Diz aí, qual das cenas chamou mais sua atenção e por quê? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, é inscrito aqui no canal. Inscreva-se e ative todas as notificações e o sino para receber avisos de novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri